E aí pessoal, a gente tá aqui de volta com Crash Bandicoot 4, It's About Time. Sim, já era a hora do jogo e do meu review. Mas antes da gente começar, eu vou deixar um recado aqui pra vocês. Que bom, se você puder, quiser, espero que sim. Inscreva-se no canal e dá aquele like, curtir ali, gostei. E se puder também, deixa um comentário, porque vai ser muito legal discutir o jogo com vocês, saber mais a opinião de todo mundo. Mas já perdemos bastante tempo, então vamos pro que interessa. Falar sobre Crash Bandicoot 4. Eu vou dizer, adiantar aqui, que o jogo é muito bom. Fantástico, eu particularmente gostei muito, não tenho do que reclamar. É uma sequência direta pra Crash Bandicoot Warped. Vocês lembram que o Doctor, Nefares e o Neo Cortex foram aprisionados no passado. E agora, eles finalmente conseguiram abrir uma fenda temporal pra sair de lá. Mas acabaram descobrindo uma entrada assim pra esse multiverso, que une várias dimensões. E é sobre isso que o jogo trata. Nós temos a volta de Crash e Coco, como os personagens principais. Dessa vez você pode jogar com a Coco desde o início do jogo, sem problema algum. Crash Bandicoot 4 tá demais. Nós temos muito replay nesse jogo. Tem muita coisa pra você fazer. No início você vai seguir com a história, abrindo as fases em diversos mapas com diferentes linhas do tempo. E o Crash embarca nessa aventura, né? Sobre várias dimensões, multiverso. E pra tentar restaurar o equilíbrio no espaço-tempo. E os mundos aqui se passam em diferentes épocas. O design dos mapas são totalmente únicos, diversificados, assim, variados, sabe? O jogo realmente foi pensado em cada detalhe. O gameplay continua intacto. Nós temos as caixas de TNT, Nitro, UMPAS, tudo o que você já conhece. Mas as principais mudanças são na forma dessas máscaras quânticas. São quatro máscaras que podem controlar várias coisas. Por exemplo, nós temos a Lani Lali, que é a primeira máscara. Ela consegue mudar as dimensões. Você vai ter plataformas, caixas, várias coisas no cenário, divididas em duas dimensões paralelas. E essa máscara faz com que você possa alternar, solidificar uma ponte pra passar. Beleza? A gente ativa aquela dimensão paralela. Passa pela ponte. A gente quer pegar uma caixa, mas tem uma TNT entre elas. A gente vai desativar. A segunda máscara que nós temos é a Kano. Ela controla a matéria escura, a matéria negra. E faz com que o seu personagem gire como se fosse um tornado. E no meio disso ele pode planar. A gente tem também a Kapunawa, o nome estranho. Mas é a máscara que controla o tempo. Faz com que você possa paralisar alguns objetos, né? Às vezes você quer pegar uma caixa que precisa ser solidificada. Se você quer passar por uma parte e vai com uma cachoeira e tem alguns pedaços de gelo caindo, mas são muito rápidos e você pode parar eles pra você passar. Então a máscara do tempo é muito interessante. E a gente também tem a Ica Ica. A última máscara, no caso, ela mexe com a gravidade. Ela alterna. Você pode andar pelo teto. Então algumas fases tem esse design super legal. De ambos os lados são bem elaborados pra você inverter a hora certa pra passar alguns segmentos. Fora isso, nós temos uns personagens que você pode jogar em algumas fases especiais. No caso, você tem o Nel Cortex. Todo mundo conhece o Nel Cortex, né? É o vilão que você já derrotou três vezes nos outros crashes. Ele literalmente ataca de cabeça, né? Ele usa a cabeça pra se locomover pra lugares de distância. Ou pra atacar inimigos. E ele também tem uma pistola. E essa pistola, quando você acerta um inimigo, ele vira concreto. Se você acertar ele uma segunda vez, ele vira uma geleia. Uma gelatina que você pode pular como se fosse um trampolim. Nós temos também o Dingle Dial. É um crocodilo que usa uma espécie de aspirador. Que faz com que ele possa puxar as coisas. Barril de TNT, por exemplo. Ou caixa, assim. Eu falei barril porque as fases dele tem barril mesmo. E ele pode também usar aquele aspirador pra planar. Pra poder alcançar locais mais distantes. E a minha preferida. E a de muita gente, tenho certeza. A Tauna. Quem jogou Crash Bandicoot sabe. É uma personagem que, nesse jogo, ela tem esse gancho. Que pode atordoar inimigos. Matar inimigos. Ou se locomover pra locais bem distantes. Ou até usar pra pegar caixas que estão também em locais inacessíveis. E o mais legal, ela também pode subir e se impulsionar pelas paredes. Algumas partes das paredes da fase vão estar marcadas. Por exemplo, com uma lona azul. E ela pode pular e quicar nas paredes pra alcançar locais altos. E as animações dela também são diferentes. Eu achei bem legal. E Crash Bandicoot 4 tá cheio de coisa pra te motivar a jogar o jogo. Pra continuar, sabe? E persistir. Porque você tem agora as joias. E essas joias, por exemplo. Vamos dizer que você terminou a fase sem morrer mais do que 3 vezes. Você ganhou uma joia. Você achou uma joia escondida na fase. Duas joias. Caixas espalhadas pelo cenário. Uma outra joia. Umpas. Joia. Se você conseguir pegar todas as joias das fases. Você vai receber uma skin exclusiva pro seu personagem. E olha, são skins muito legais. Não são simplesmente mudanças de cores. Elas são bem distintas. Sabe? Eu fui caprichado mesmo. São coisas que poderiam ser cobradas como DLC. Mas não foram. Tá aqui no jogo pra você de graça. E também nós temos o modo invertido. É um modo que você destrava. E ele cria umas fases diferentes. E faz com que você possa jogar as mesmas fases. Com uma perspectiva. Com uma experiência totalmente diversificada, né? Pra que aumenta mais ainda o replay da coisa. Nós também temos fitas espalhadas pelos cenários. Que liberam uns desafios diferentes. Umas fases bem diversificadas. Assim, onde você tem que pegar caixas. Seria assim, mais desafiadora. E tem dois modos no jogo. Fica olhando aqui. Eu vou morrer. Dá uma olhada. Eu não perdi uma vida. Eu ganhei uma medalha que simboliza o número de mortes. Então você tem esses dois modos. É o modo retro. O modo retro é aquele que você já tá acostumado. Que você tem as vidas. E enquanto você tiver vida, você vai poder retornar no checkpoint toda vez que você morre. E quando acabar as vidas, você começa no início aqui da fase. E o modo moderno, você tem vidas infinitas. Mas cada vez que você morre, fica marcado ali em cima a quantidade de vezes. E, gente, sério. Crash Bandicoot 4 demorou. Mas tá aqui. E é uma coisa muito legal. É um jogo muito, muito, muito legal. Eu sei, eu posso estar muito empolgado. Tá, eu tô. Mas eu acho que a gente jogou em Cine Trilogy. Viu o que o jogo, a trilogia antiga tinha a oferecer com aqueles gráficos bonitos. Ok, beleza. Mas ficou faltando alguma coisa. E o que ficou faltando tá aqui. As máscaras são uma grande adição pra esse jogo. O design também aqui dos cenários, como eu disse, é muito bem planejado e bonito. O jogo é muito bonito. Os mapas, a seleção de fases, segue o estilo do primeiro Crash Bandicoot. Eles abandonaram, né, aquela sala de navegação com vários portais. Eu achei legal porque traz um pouco, assim, das boas recordações do primeiro Crash Bandicoot. E é mais fácil. É bem simples de navegar. Você também tem as fases especiais, o acesso às fitas. Quando você tenta acessar uma fase, você recebe o modo invertido, né, a opção. Também tem o modo Time Attack. Tem várias coisas. Como eu disse, esse jogo tem muita coisa pra você fazer. Também tem o modo Multiplayer, onde você pode trocar o controle com seu colega. Os consoles bases rodam o Crash Bandicoot 4 em 30 fps, o que é bem ruim. O One X e o Playstation 4 Pro conseguem fazer, ou pelo menos manter, boa parte do tempo, 60 fps. E a experiência é muito legal, é tudo muito suave. Infelizmente, o jogo roda em 1080p mesmo no Xbox One X e no PS4 Pro. Mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ver um patch pro Xbox Series X e pro PS5. Duvido que demore. Espero que eles não façam pra gente comprar o jogo de novo, né. Seria muito triste porque acabei de comprar. E outra coisa. Eu não sei se isso é um caso isolado. Mas eu comecei a jogar esse jogo no Xbox e eu tive muito problema. Porque quando eu tinha acabado de chegar no final, o meu save apagou. O meu reloginho tava certo. Eu também tinha minhas iniciais gravadas. Só que quando eu entrei no meu jogo, tava apagado. Não tinha nada. Aí eu pensei, ok, fiquei frustrado e vou jogar de novo. Porque eu preciso postar os meus vídeos. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, quando eu entrei, apagou de novo. Ok, fiquei muito chateado. Sério, duas vezes é muito triste. Então eu tive que comprar o jogo uma segunda vez pro PS4. Eu não sei. Se você teve problema no Xbox, me deixa um comentário aqui. Porque eu fiquei curioso. Eu vi outras pessoas no Reddit com o mesmo problema. Espero que eles tenham consertado. Até hoje eu espero que meu progresso volte, mas não voltou. Sabe, só de assistir Crash Bandicoot 4, um vídeo, um gameplay. Você vai saber se você gosta ou não. Se é o seu tipo de jogo ou não. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com a decisão de comprar ou não esse jogo. Se vale ou não a pena. E se você curtiu o vídeo, mais uma vez, dê um like. Inscreva-se no canal. Poste um comentário dizendo o que você achou do jogo. Se você gostou, teve algum problema. Tô curioso pra saber a experiência de vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Vamos embora daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.